Galera, quem tem dúvidas sobre o que é o enriquecimento do urânio, a hora é agora. Porque muitas vezes se confunde o que é enriquecer o urânio e o fato de já ter caído várias vezes não quer dizer que não cai mais, nem também que vai cair. Mas na dúvida você tem que saber. Então bora, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Não esquece de botar o teu like, o teu curtir, para que possa ajudar a divulgar esse conteúdo aí pela internet, para que a gente possa ter sucesso no Brasil e o Brasil possa crescer cada vez mais através da educação. Nós estamos juntos! Uma coisa que a gente precisa entender é que na natureza existem três isótopos do urânio. Eu tenho urânio 238 que está aqui, ó, eu tenho o urânio 235 e o 234. Eles todos são radioativos, mas fícil é o 235. Isso quer dizer que o 238, se eu jogar um neutro nele, ele não vai se quebrar em dois. Então o único que eu posso usar para gerar a reação em cadeia e fazer a bomba, usar na usina nuclear, é o 235. Então a gente chama esse 235 de urânio fícil. Lembrem, os outros são radioativos. Mas eles não são fíceis, quer dizer, eles não se rompem quando são atingidos por um nêutron. Eles continuam liberando partículas e vão decaindo aos poucos. O 238 vai decaindo numa fila até chegar no chumbo. Agora, o urânio 235, na hora que ele recebe um nêutron, ele é um núcleo fértil, né? Ele é fertilizado, recebe esse nêutron e se quebra. E ele é fícil. Quando vocês ouvirem enriquecimento do urânio, tem gente que bobamente pensa que enriquecer urânio é transformar o 238 no 235. Gente, não é isso. Não é transformar o 238 no 235. Enriquecer urânio, o que acontece é, olhem as proporções. Na natureza, 99,27%, 99,3% é o 238. 0,7% é o 235. A quantidade que tem do 234 é muito pequena, né? É até desprezível. Então, o que é enriquecer urânio? É aumentar a porcentagem do 235. Se eu aumento a porcentagem do 235, eu estou enriquecendo. Se eu tiver uma porcentagem lá de 10, eu já posso até usar em usina nuclear. Mas para usar na bomba, a gente vai ver que eu preciso de um enriquecimento muito maior. Então, se tiver só 0,7%, eu não consigo... Esse combustível, ele não é um combustível que é fícil. Eu tenho que enriquecer para que ele se torne fícil e se torne passível de ser utilizado na usina ou na bomba. E não esqueçam, enriquecer é aumentar a porcentagem do 235. E como é que você faz isso? Gente, existem duas maneiras. Ultracentrifugação ou difusão gasosa. Eu pego esse urânio 235, esse 238, eu reajo com o flúor e eu vou formar o F6, hexafluoreto de urânio. Só que vocês sabem que há uma diferença de massa entre os dois. Se eu centrifugar, eu consigo separar o 238 do 235. Se eu consigo separar o 238 do 235, eu posso pegar só o 235 e aumentar a porcentagem dentro de uma mistura. Então, o meu objetivo é separar a fim de que eu possa aumentar a porcentagem. Então, pelo amor de Deus, lembrar, enriquecer urânio é aumentar a porcentagem. Eu posso fazer uma ultracentrifugação ou uma difusão gasosa e a difusão gasosa eu separo por diferença de velocidade. Como o 235 é mais leve, ele vai andar mais rápido. Então, se eu colocar uma parede para separar e eu começar a deixar eles transitarem por essa parede, o 235 passa mais rápido, eu vou ter uma concentração maior de 235. Isso é a difusão gasosa. Então, ó, real e oficial. E não esquecer que não é o 238 ser transformado em 235. Isso não faz o menor sentido. É aumentar a porcentagem. E para aumentar a porcentagem, eu tenho que separar esses dois isótopos. Tá feito isso daí? Olhem só a situação. O que é que ele diz? O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido para aumentar de 0,7% a 3% a abundância de um isótopo específico, que é o urânio-235. Uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoreto de urânio e urânio-238 para separá-los por efusão, precedida pela vaporização, quer dizer, passagem para a fase gasosa. Esses vapores devem se fundir repetidas vezes, milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com grandes números de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar processos alternativos de enriquecimento. Considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade? Gente, vamos lá. Leu com calma, ele fala um texto todo sobre o enriquecimento do urânio, vale até lembrar que enriquecer urânio não é transformar o urânio-238, que não é físico, em 235. É aumentar a porcentagem de urânio-235 na amostra. Então, seria como se eu tirasse o urânio-235 e deixasse o 238. É meio que separar. Eu tenho que separar para que eu fique com uma porcentagem maior de urânio-235. Então, a ideia é essa. Aí ele fala de uma diferença de massa. Vamos olhar as alternativas. Peneiração. Usar uma peneira, que é um prato furado, separa por diferença de tamanho. Vou deixar a centrifugação para lá por enquanto. Extração por solvente. Extração por solvente, quando você coloca um solvente para extrair o outro, isso aqui é por diferença de polaridade. Não é por diferença de massa. É tipo, eu coloco uma substância que tem maior atração e que vai retirar uma outra. Então, é por diferença de polaridade. Exemplo, se eu tiver gasolina misturada com álcool, se eu colocar água, a água vai extrair o álcool porque forma ponte de hidrogênio com álcool. Então, isso é extração por solvente. Também não pode. Destilação fracionada. É para separar líquidos que tenham diferença no ponto de ebulição. Então, não dá, efetivamente não dá. Depois, separação magnética. É separação feita com o auxílio de um ímã. Gente, o ímã é uma espécie que atrai materiais ferromagnéticos. Cuidado para não dizer que o ímã atrai metais. O ímã atrai materiais ferromagnéticos. E os materiais ferromagnéticos que nós temos são ferro, cobalto e níquel. Eu acho que ninguém nunca ouviu falar de pegar um ímã para separar urânio, né? Não faz sentido. Então, sobrou somente a centrifugação. Aí você podia dizer, porra, Michel, mas eu aprendi que centrifugação era por diferença de densidade. Só que, olhem que coisa bacana, ele falou que as substâncias estão no estado gasoso. Quando eu penso que as substâncias estão no estado gasoso, eu vou ter o seguinte, vocês sabem que PV é igual a NRT. Fiquem felizes que a gente vai aumentar o nosso conhecimento. eu gosto, eu me sinto bem com isso. Esse número de mols, eu posso escrever que é a massa que eu tenho dividido pela massa molar vezes o R vezes o T. Gente, eu vou trocar de lugar a massa com o volume. Então, isso aqui vai ficar P vezes M é igual a M sobre o volume vezes o R vezes o T. Pega esse RT que está aqui e joga para cá. E a gente percebe que eu tenho M sobre o volume que é o quê? A densidade. Então, a gente vai tirar que a densidade é igual a pressão vezes a massa dividido por R vezes a temperatura. Então, para os gases, o que é que a gente pode concluir? Olhem que legal. Quanto maior for a massa, maior é a densidade. Então, como ele falou que eu tenho diferença de massa, eu também tenho diferença de densidade. E se eu tenho diferença de densidade, uma centrifugação seria excelente, que é um processo que aumenta a velocidade de decantação, onde a substância mais densa vai para o fundo e a menos densa fica em cima. Então, o urânio 238 tende a se depositar e o 235 tende a ficar na região mais superior, fazendo com que haja uma separação e eu possa pegar essa parte que está mais enriquecida, que tem mais urânio 235. Questão que eu vou considerar que também não era uma questão difícil. Eu acho que é super importante, gente, a gente parar de ter medo, parar de ter medo. A gente olha para cá e a gente analisa só isso. Diferença de massa, dois isótopos e o que é que eu emprego. Qual delas sairia por diferença de massa? Se você conhecer os processos, que os processos são importantes, você acerta sim, porque eu confio em você. Gente, e isso sempre está caindo. Separação de misturas? Podem ter certeza. É uma das matérias mais abordadas, não é só no Enem não. É no Enem, é na Fulvestre, é na Unicamp, é na UES, é em qualquer vestibular que você vai fazer, porque isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Para você que está aí, aquele beijo imenso, e nós estamos sempre, sempre juntos. Tchau.